Música 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 Ah, 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 ah Próximo dia Aphinuhan sista comseta Venha lá, morrer, venha lá, se vai lá Venha lá, morrer, venha lá Venha lá, morrer, venha lá Nassim Abre o seu do Márcio, né? Vai, Nassim Xatã, no Pudó Ebre Xassé Erzun Baio Jornalista Caimor Ayano Dois colegas Pujuro Venê e Xatã Boa, papá Tinha 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL